Chegou um momento especial de falar sobre acessórios. O acessório tem o poder de mudar o seu visual. Sabiam disso? É! Você coloca um vestidinho preto básico que toda mulher tem e ousa nos acessórios. Isso faz com que você fique muito mais elegante. Agora, comprar boas peças que tenham um visual imperdível por preços especiais só na Império Biju. Esse colar que eu estou, por exemplo, lá da Império Biju, R$15. Sabia? Tudo que você comprar na Império Biju, você vai pagar R$10 ou R$15. Tem muitas peças. Braceletes, pulseiras. Olha que linda! Não é chiquérrima? Então, assim, você não precisa gastar muito, não, para valorizar o seu look. Hoje nós trouxemos muitas peças para você realmente entender que a Império Biju traz para vocês, sim, muitas oportunidades de você valorizar o seu look. Com acessórios volumosos, grandes ou discretos, com réplicas de joias, com peças folhadas. Convido você a dar um pulo no piso G1 do Shopping Paladium para conhecer essa loja imperdível. Vamos dar uma olhada em alguns modelos? Olha, quero começar com esse, que é um maxi colar. Olha que lindo, gente! E na Império Biju, você vai observar assim. Se não tiver uma etiqueta vermelha, a peça custa R$15, certo? Quando tem etiqueta vermelha, ela custa R$10. Olha que colar mais lindo! Super volumoso! Você coloca em cima de uma peça preta, marrom, bege, de uma cor lisa ou mesmo estampada, você valoriza o seu look com um preço muito acessível. Você sabe que agora, nessa época de frio, a gente quer peças para usar por fora, né? Que é por fora da gola, por exemplo. Olha aqui que lindo esse dourado! São só várias correntes, tá vendo? Douradas, ó, já vim de preto proposital, para que você possa ver que lindo que fica. Olha que colar lindo! Não é maravilhoso? São várias correntinhas juntas, ó. Também R$15,00. Discreta, tem um brilho lindo. Ai, maravilhoso! Você vai se encantar, você vai ficar doida na Império Biju. Você gosta de peças mais volumosas? Olha aqui, olha que luxo! Tá conseguindo mostrar isso? Olha, eu tô muito rápida. Ó, que colar lindo! Império Biju, Shopping Paladium, qualquer peça por R$10,00 ou R$15,00. Gente, tem coisas, tem peças lá que, na concorrência, você pagaria, assim, no mínimo R$200,00, R$300,00. Verdade? Olha aqui esse, cheio de pérolas. Esse combina até com a pulseira, ó. São peças vendidas separadamente. Olha, que coisa mais linda! Tá vendo, ó? Você pode comprar uma pulseira, você fica com um conjunto lindo. Hum, tá amando, né? Tenho certeza que você vai lá na loja, vai falar, olha, eu vi a Fabiana mostrando aqui várias peças da Império Biju por R$10,00 ou R$15,00. Olha aqui, olha o brilho dessa peça. Olha que luxo! Gente do céu! Ó! Tá vendo? Esse tem o brinco também. Olha aqui! Cheio de vidrilhos. Ai, que coisa mais linda! Ó! Ai, você tem que correr pra lá. Você vai encontrar inúmeras peças. Tá difícil de escolher aqui, viu? Não sei não, Ana. A Ana é a dona da loja. Você vai voltar tudo isso pra lá. Olha aqui esse preto também. Todo trabalhado com a corrente dourada. Várias pecinhas aqui, várias miçangas. Olha que maravilhoso! Você põe uma camisa branca, um colarzão desse. Tá pronta! Tá linda! Ó! Império Biju. Piso G1 do Shopping Paladium. Com peças lindas de morrer. As franjas estão em alta, não estão? Você não tá vendo franja em tudo? Ai, Fabiana, eu não quero comprar bolsa, calçado que tenha franja. Compre um colar com franjas. Olha aqui! Olha que legal! A corrente dourada e cheio de franjinhas. Ó, que lindo! Não é bonito? 10 ou 15 reais. Tudo que você tá vendo aqui hoje, gente. De verdade. Pra ter presente em casa, não é? Porque não é o valor que você paga no presente. É o visual que faz, não é? Não adianta, às vezes, você compra uma peça caríssima. Chega lá, a pessoa nem gosta. Esse tem cara de Fabiana. Até etiqueta, acho que já veio escrito Fabiana. Olha aqui. Preto e branco. Nossa, que coisa mais linda! Olha, gente! Piso G1 do Shopping Paládio. Nós mulheres amamos bijuterias, não é? E não apenas por luxo ou consumismo. As bijuterias compõem o visual, não é? Como todos nós sabemos, um acessório pode dar um up no visual em qualquer situação. Uma roupa básica pode se tornar, sim, um look extremamente fashion. Um vestidinho preto e um bom acessório, ou um vestidinho liso com o acessório, muda tudo. Então você tem que correr pra Império Biju e adquirir os seus. Eu tenho certeza que você vai ver peças lindíssimas e vai enlouquecer na Império Biju. Olha esse com prata. Hum! Meu Deus! Olha aqui! Gente do céu! Maravilhoso, não é? Império Biju. Piso G1 do Shopping Paládio. Muitas peças pra você valorizar o seu look. Você aproveita, compra várias, várias, várias e vai mudando o seu look. Cada dia você usa uma peça diferente. Ó, os maxi brincos estão em alta. Todo mundo sabe, né? Olha aqui. Lindo de morrer, não é? Um mais lindo que o outro. Presta atenção nos brincos. extremamente leves, porém com efeito, com visual, gente, imperdível. Corra pra Império Biju. Piso G1 do Shopping Paládio. Você vai ficar que nem eu, assim. Completamente doida com as opções. Olha aqui. Ai, gente do céu! Muitas, muitas peças pra você ficar muito elegante. Muito linda. Chique, né? Você gosta dessa linha mais rústica? Ai, que linda. Olha aqui. Essa aqui não é nem 15, essa é 10. Todas elas juntas, ó. Olha aqui, que lindas. São de madeira. Olha, que chique. Tem na preta, tem na marrom. Gostou? Tá amando! Se você for na loja, então, tenho certeza que você vai se apaixonar ainda mais. Piso G1 do Shopping Paládio. Olha a marrom, que linda. Ai, que chiquérrima. Fala a verdade. Então, assim, a nossa proposta é que você gaste pouco e mude completamente o seu look. Fique exatamente elegante, bonita, chique. Com o Império Biju. Piso G1 do Shopping Paládio. Aproveita e vai até lá, que você vai ver inúmeras opções pra ficar eleganterma, gastando muito, muito pouco. 10 ou 15 reais, tá bom? Quando chegar lá, contar. Eu vi no programa da Fabiana umas peças lindíssimas. E vim aqui adquirir algo pra valorizar o meu look. Pode pagar no cartão de crédito ou débito. Ainda tem isso. Pode até parcelar suas compras. Corre pra lá. Muitas opções pra ficar muito elegante, muito chique com o Império Biju. Feito? Adorei você também, né? Então, não perca tempo. Corra pra lá que você vai ficar extremamente elegante. Tá bom? Último intervalo, vamos? Rapidinho? Vamos. Não sai daí que eu já volto. Dois minutinhos.